Fala aí galera, beleza? Olha só, acabei de chegar aqui no meu destino, hoje é o dia de futebol e eu cheguei aqui sem me perder nenhuma vez. E esse é um dado importante pra gente compartilhar nesse vídeo aqui, por quê? É exatamente sobre isso que eu quero bater um papo com você. O momento que você coloca as duas mãos na direção e você vai aonde você quer ir. Mas por que eu brinco com essa história de que eu cheguei sem me perder nenhuma vez? Quem já andou comigo de carro sabe que é muito comum eu me perder. Não me perder no sentido de não conseguir chegar no endereço, mas é assim, nem saber onde eu estou. Que obviamente que eu estou usando o Waze ou o GPS da vida. Mas eu passo direto de uma rua, aí tem que recalcular porque eu me distraio. Eu estou conversando no carro, eu começo a engatar no assunto e putz, passei direto. Perdi a entrada, perdi a saída. E é muito comum eu me perder. A minha esposa e a punheira brigam muito comigo porque de vez em quando, quase sempre, eu estou me perdendo. Mas esse é um detalhe importante. Eu só me perco quando eu estou com alguém no carro. Quando eu estou sozinho, sem ter com quem conversar, só e os meus pensamentos, eu vou prestando atenção, é raro eu me perder. Não foi isso que nunca aconteceu, mas é raro que eu erre uma entrada e eu cheguei agora bonitinho, deu certo, eu saí lá de casa, cheguei aqui, celebration de boa, tranquilo. Eu falei, poxa, isso tem tudo a ver com muita coisa no mundo dos negócios, no mundo digital. Por quê? Porque eu quero que você preste atenção. Tem momentos na sua vida, tem momentos na tua carreira que você traça um destino e você simplesmente se distrai. Você simplesmente começa a dar voltas e voltas e voltas, perde uma oportunidade, perde um caminho. E na maioria das vezes, e é isso que eu quero falar para você, não é que as pessoas que estão ao teu lado, elas estão te atrapalhando, mas muitas vezes é você que tem que colocar essa mão na direção e falar, peraí, deixa eu resolver isso aqui, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E eu falo, às vezes você precisa calar a boca e prestar mais atenção no que você está fazendo. Eu tinha um hábito, lá no meu comecinho, eu estava muito inseguro ainda de assumir que eu ia trabalhar com marketing digital, estava vendendo lá para os telefones, queria trabalhar em agência. Para eu tomar minha decisão de sair da Oi, foi muito difícil. Por quê? Eu queria sair da Oi, eu queria pedir demissão, eu queria abrir minha agência, eu queria começar meu negócio e eu falava com, ó, o que você acha dessa ideia na faculdade? Cara, não sei, o mercado é muito concorrido, Fortaleza, esse negócio de SEO não é tão bom. Aí conversava com o professor, aí conversava com um amigo, aí conversava com outra coisa. Falei com os meus pais, e aí, o que vocês acharam? Ah, meu filho, não sei, carteira assinada é um negócio mais seguro, empresa e tudo mais. Conversei com a minha noiva na época. E aí, amor, o que você acha? Ah, não sei, tem as prestações do bifeito, mas... Então, eu ia conversando, dando voltas, adiando aquela decisão. E eu, meu irmão, João Rafael, agradeço sempre a ele por isso, ele me fez uma pergunta, ele falou assim, cara, o que você está afim de fazer? O que você está afim de fazer? Ele me perguntou, meio sem saco já, eu já tinha conversado com ele várias vezes. Ele, o que você está afim de fazer? Eu falei, cara, chama ele de Fael, né? Fael, cara, eu quero marketing digital. Cara, então vai fazer isso aí, cara, deixa de encher o saco, porque o que adianta? Você vai ficar aqui na Oi, próxima semana você está querendo sair de novo, de novo, de novo, vai fazer o que você quer fazer. E ele me deu esse conselho, eu falei, cara, é isso, o que eu estou afim de fazer? E eu tomei aquela decisão, cheguei, meus pais ficaram muito preocupados, obviamente, a Yaponina, na época, nós éramos noivos, ela ficou extremamente preocupada, mas eu tomei a decisão. E a partir do momento que eu tomei a decisão, parece que as coisas fizeram assim, ó, destravaram. Porque eu decidi onde eu queria ir. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que, muitas vezes, você está conversando com um, com outro, com outro, você tem que calar a boca e falar, peraí, o que eu estou afim de fazer? Deixa eu fazer esse negócio aqui. Se der errado, beleza, eu tentei, eu fui lá e fiz. Só que eu não aprendi essa lição. Depois que eu comecei o meu negócio, eu já estava com a agência, já tentando dar tudo certo, quando eu fui começar os meus primeiros produtos digitais, eu lembro que eu ficava conversando, gente, eu estou com a agência e tal, estou pensando em criar um produto. O que você acha, hein? Conversava com um contato, ah, cara, não sei, será que você vai dar conta, agência e produtor e tudo mais? Aí eu conversava com um amigo, o que você acha que eu faço? Ah, cara, faz um lançamento. Ah, você já tem muito contato, tem muita gente que você já ajudou a vender, faz um lançamento externo. Ah, cara, por que você não faz isso? Por que você não lança aquilo? Por que você não sei o quê? Eu escutava tantas pessoas, era tanta coisa, eu ficava dando voltas e voltas e voltas, eu não fazia nada. Até que um belo dia, eu lembro que como se fosse hoje, eu tinha ido para almoçar com a japoneira, e aí eu estava com aquilo mortando na minha cabeça, e eu com aquilo pensando, quando foi domingo a gente foi para a igreja, depois do culto, a gente lá jantando, eu recebi um e-mail, e lá no e-mail falava, era um dos nossos clientes, que a gente tinha ajudado, falando que ia lançar um produto, eu falei, cara, já está mais do que na hora, eu vou fazer isso aí agora, e eu fui lá e fiz. Então assim, muitas vezes, talvez você está me escutando agora, e você está conversando com um, com o outro, assiste um vídeo, assiste o outro, o que você está afim de fazer? Você está afim de lançar um produto de 500 reais? Lança esse produto, vende esse produto. Você está pensando em lançar um portal de imensos? Coloca esse produto no ar. Você está pensando em escrever um livro? Começa a escrever esse primeiro capítulo. Você está pensando em, sei lá, fazer um evento? Começa a planejar esse evento. Se você está afim de fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz. Você vai lá e faz aquele negócio. Pode ser que dê errado, pode ser que dê errado, beleza, mas você ir para algum lugar, é muito melhor que você ficar dando voltas. Esses dias, a gente estava chegando no destino, e eu passei direto. Faltavam três minutos para eu chegar no destino, e eu passei direto. Conversando com a canapainha, me distraindo, e aumentou para 23 minutos. Ela falou assim, pode ir para casa. Pode ir para casa, que eu não vou mais. Não, estava chegando 23 minutos, não vou mais. se você quiser aí, que você preste atenção no caminho. Ela ficou brava, né? Falei, putz. Aí eu peguei o caminho, ela falou, você pode colocar o caminho de casa. Falei, tá bom, vou colocar o caminho de casa. Mas, vamos só mais uma curvinha ali. Estava o engarrafamento na frente, aí quando recalculou, diminuiu para 12 minutos. Aí ela falou assim, não, não quero ir. Falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma outra sugestão de local para ir. Pode ser? Ela falou, pode. E aí a gente foi para outro local e tudo mais. E aí eu falei, foi bem melhor a gente ter ido para um outro, com programação diferente e tudo mais. A gente estava indo para o parque com a Melissa e a gente foi para um restaurante. Basicamente foi isso. Mas enfim, o resumo da história é, todas as vezes que você desvia do caminho, às vezes você vai encontrar uma oportunidade nova. Tudo bem, mas o que eu quero que só fique na tua cabeça agora, martelando é, número um, o que você está afim de fazer? O mesmo conselho que o meu irmão me deu. E vai lá e coloca essa estratégia em prática. Eu estou falando isso, não só em questões, não tem que me motivar alguma coisa. Eu estou querendo pensar o seguinte, hoje existem vários estratégias que você pode trabalhar com marketing digital. Você pode fazer um produto de como formato mentoria, caso você já tenha uma experiência de orientar as pessoas. Existem produtos que você pode criar no formato oferta direta. Existem produtos de um portal de membro. Existe uma série de opções. Existem quatro produtos, quatro formatos de produtos que você pode criar. E tem mais ou menos umas 10, 12 subcategorias que você pode escolher. Às vezes você fica confuso de você identificar. Hum, será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por esse? Você não conhece todas as opções. Então isso te ajuda a tomar uma decisão. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é, se você decidiu que quer lançar um produto digital, essa é a sua decisão, eu posso te ajudar a criar e vender o teu produto digital. Se você tomou a decisão aqui, Nathanael, produto digital que eu quero fazer. Eu quero ser um produtor digital. Eu quero esquecer qualquer outra coisa. É isso que eu quero. Eu posso te ajudar. Eu vou pedir que você mande uma mensagem em box. Você vai mandar uma mensagem em box. Você vai assistir o vídeo Nathanael, tomei a decisão, vou colocar a mão na direção e eu vou chegar, eu quero criar o meu primeiro produto digital e é isso. Não quero conversa. Você vai mandar uma mensagem em box. Você vai preencher uma aplicação, compartilhar todos os seus bastidores e a minha equipe vai te dar um direcionamento do próximo passo. Beleza? Então eu quero te ajudar. Se você tomou a sua decisão, se você falou que é isso que você quer, eu posso te ajudar. Tá bom? Manda uma mensagem em box que a nossa equipe vai apresentar as opções para a gente te ajudar a criar e vender o teu primeiro produto digital. Combinado? Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Deixa eu ir lá para não me atrasar. Vamos ver se eu faço um gol hoje. Valeu. Tchau, tchau.